Fala galera, aqui é o Loco por Games trazendo aí pra vocês o nosso canal Mundo Gameplay de The Sims 3 E eu tô aqui com a Olivia Que vai botar a Giovana aqui agora Por causa que eu vi galera, olha só A Olivia vai ser uma adulta em 10 dias E o Paulo vai ser um adulto em 7 dias E a Giovana, criança, em 4 dias Então, como falta pouquinho Eu vou... E a gente quer mais um filho Eu acho melhor a gente já Começar esse negócio do bebê Logo cedo Isso não vai acontecer de você querer dormir até as 6 horas da manhã do outro dia Ah, eu mudei o Paulo galera Eu deixei ele mais forte com o Karma Powers Ah, vai, você dormiu bem Vai, Paulo E... Mudei o cabelo dele e a roupa dele Depois eu mostro A menininha tá lá embaixo, né? Tá, tem um ursinho aqui pra ela Olívia Vamos abraçar na cama, dar um beijinho, né? Vauba, né cara? Vauba, galera Tentar ter um bebê Então, vamos lá Olha só o pau Meu Deus Olha só a Olivia também Onde tá a outra mãozinha dela, ó Ó, 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 ó Você não é ela? Você curte, né, Olivia? Daqui a pouco eu vou ter que colocar censura no vídeo Mentira Então tá, eles tão se beijando Deixa eu olhar a menininha Giovana Não, Giovana Vai brincar com o ursinho, tá bom? Eu coloquei uma janela bem em cima da cama dele Se quem passar, vê tudo, né? Ainda bem que é debaixo das cobertas Porque eles fazem isso Senão eu ia ter que censurar o vídeo Não ia ficar legal Vamos ver se ela vai ficar grávida ou não vai Olivia acha que Paula está extremamente resistível É agora Vamos lá Vai, Paulo Foram Vamos ver se toca a musiquinha aqui Ela tá grávida Olivia tá grávida Uhul Segundo filho Segundo filho, galera Olivia tá oficialmente grávida Do segundo bebê E agora que ela tá grávida A gente espera a bairrinha dela crescer Coisa e tal E eu comprei esse sofá e esse tapetinho Aqui tava muito vazio Nossa Eu ia dar um beijinho nela Mas ela não quer Então tá, Paulo Vamos mostrar suas roupas novas Ó, Olivia queria abraçar o Paulo Não, peraí Essa é a roupa dele, galera Que eu mudei Paulo Bota de novo a cuequinha E Olivia E Olivia Agora você vem aqui E faz o que você queria fazer Não, não era isso não Mas também vai Hold your hands Paulo tá com fome Vixe Vocês viram o que eu vi? Galera Olha a Olivia Empinando a bundinha Empinando a bundinha O Paulo tá gostando, né Galera Interrupções da vida A minha avó Ela fica Esperando colocar a coisa No meu armário Só que agora Eu não vou deixar mais, não Porque eu esqueci Que eu tô gravando Ela quer A linha que ia atrapalhar Parece que ela quer fazer De propósito Mas tudo bem, né Ó, o Paulo gostou Ó, Olivia Tá ao contrário, né Gente Não deveria ser o Paulo Assim pra ela Vixe, já tem aqui Pra gente romper o casamento Isso aqui eu não vou romper, não Pretendemos ter vários filhotes Aí sim Tem o Paulo com a mãozinha Na bundinha dela É Tá uma maravilha Né, Olivia Né, Paulo Tá uma maravilha isso Nossa, moço Então, né, gente Eu odeio ficar de vela Vamos flertar com ela Vamos flertar com ela, né De novo De novo, por causa que a Olivia Quer receber flert Ah, eu botei pra flertar duas vezes Não Nossa Ó, eles estão de calcinha e sutiã Num quarto Do lado de uma cama Se beijando E o Paulo E o Paulo Quer jogar videogame Com ela Ó, de novo Olha a mãozinha do Paulo Safado Olha ela Também descendo Botando a mão no peito dele É Nossa, sete minutos Não, não, para Para Nossa, eu não precisei ter atenção no tempo Não quero fazer um episódio só É Deles namorando Foi praticamente Foi praticamente O episódio deles namorando Cara Praticamente foi isso Vai lá, Paulo Ah, galera E agora que a Olivia tá grávida Eu tô vendo aqui Aonde que vai ser o quarto Da porcaria do bebê novo Me diz Aonde Deixa a barriga dar A crescer que a gente vê Ah, ele pegou a filha, né Então Vamos dar Não Tipo Ele 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 quer comer Ele primeiro Bota a Giovana Na cadeirinha alta Pra ela comer E ela tá cagada Meu Deus Não para, Paulo Papai A menina Está Cagadinha Nossa Depois que eles namoraram Eles Eles estão pegando na filha Nem se lavaram O que que a menina quer Provavelmente É fome Não é Bota ela no verso E daí ele pode comer Nossa, cara Essa cozinha tá toda suja É tão bom Ter um chiqueirinho Aqui na sala Galera Ó Tão útil Agora a gente Não tem que ficar Descendo E subindo Toda hora Isso daí vai fazer Barulho e eles vão reclamar Então tá, galera O episódio de hoje Vem ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa Não esquece de deixar Aquele like lá Divulga pros migos Não esquece de divulgar Pros migos, né Pra ajudar aqui Por favor Se gostou Mais ainda Compartilha Um abraço E Eu fui Obrigado Obrigado.